Estamos aqui na residência do deputado estadual Nesinho Farias, onde daqui a pouquinho muitos correligionários, amigos, simpatizantes e também eleitores aqui da cidade de Horizonte que estão no aguardo de que o Nesinho irá se pronunciar, irá fazer um pronunciamento daqui a pouquinho para falar quem será o pré-candidato a prefeito da cidade de Horizonte. Será Júlio Farias? Será ele? Vamos aguardar tudo isso a partir de agora. Primeiro agradecer, agradecer a esse momento, acho que aqui a Júlio foi muito feliz, que não importa quem é o nome, se é o nome Nesinho, se é o nome Jô, se é Jô, se é Nesinho, porque tanto país, qualquer um dos dois no poder, nós vamos ter a oportunidade de governar juntos, como a gente governou juntos. Então, para mim, nesse momento é uma honra poder ter essa missão de estar aqui como pré-candidato a prefeito, eu e a Júlio, nós vamos estar juntos para esse momento de poder, se Deus quiser, se for uma vontade de Deus e do povo, governar esse município, como a gente sempre governou. Com vocação, com vocação, com dedicação, com confiança e credibilidade da população horizontina que nos conhece, sabe da nossa história, que nós tivemos a oportunidade de fazer por esse município, fazer pela população. E para mim é um orgulho poder, nesse momento, estar aqui, nessa missão, mais uma missão. Eu que já fui vereador, já fui vice-prefeito, prefeito por três vezes, que hoje tenho o privilégio de ser deputado estadual, dado pelo povo cearense, especialmente a grande maioria aqui na minha cidade, Horizonte. E quero dizer aos amigos cearenses a minha gratidão, nesse momento, de estar como deputado, né? E acho que esse momento, nesse momento que Horizonte está precisando, que a gente possa realmente estar aqui para dar a nossa contribuição de novo como gestor, de poder, se Deus quiser, fazer com que Horizonte tenha aquele sorriso que nós sempre defendemos do interesse do município e da população, de ver a cidade crescendo, de ver o povo feliz, de ver o ritmo de crescimento que a gente sempre sonhou. Então, João, eu queria dizer hoje, assim, na presença da imprensa, que essa missão, eu tenho certeza que você... A presença dos nossos irmãos que estão em casa, né? Dos nossos irmãos, dizer que você tem toda a capacidade para fazer uma gestão igual, melhor do que a minha. Mas aqui, como a gente não é minha, nem é dela, nem é dela, nem é minha, é nossa, é do município, você vai fazer essa gestão junto comigo, né? Está lá no município, enquanto eu vou estar lá em Brasília, atrás de recursos, lá no governo do estado, você vai estar sempre aqui, né? Junto com toda a equipe de secretários, de servidores, com a população, fazendo sempre o melhor para o município e para a população de Horizonte. Olha, nesse momento, então, o candidato Brasil Farias, saindo aqui da sua coletiva, juntamente com a Jô Farias, e nesse momento, ele nos braça depois, nos pôr da população Horizontina, e a gente vai acompanhar tudo a partir de agora. Vamos tentar um contato aqui com ele, já que estamos ao vivo, vamos ouvir a população, os amigos, os simpatizantes, de todos eles recebendo o então pré-candidato na Jô Farias, com toda empolgação e alegria. Vamos aproveitar e conversar com o deputado estadual, Nazinho Farias, que agora, lançamento oficial pré-candidato a prefeito de Horizonte. Satisfação imensa, recebendo os elogios no meio da população Horizontina, né, presidente? Exato, acho que esse é um momento, né, que a gente estava esperando para anunciar esse momento, essa decisão do partido, né, do grupo. Então eu quero, em nome de todo o grupo, que nos honra nesse momento, com essa oportunidade de estar aqui hoje, falando como pré-candidato, que a gente realmente possa fazer sempre o melhor para o povo horizontino, e continuar sempre honrando todos aqueles compromissos que a gente tem com a cidade, com o povo cearense, para que a gente não possa deixar de honrar nenhum daqueles compromissos que tivemos a oportunidade de assumir e de continuar defendendo os interesses das demandas dos municípios e do povo cearense. Você acha que o povo horizontino, a população da cidade de Horizonte, estava carente, estava pedindo, como nunca, a volta de Nazinho Farias? Olha, a gente tem ouvido, tem visto e ouvido nas ruas, né, o apelo, né, para que a gente possa realmente continuar a voltar a fazer o modelo de gestão que fizemos no passado. Então é esse modelo, essa garra, essa vontade que a gente tem ouvido da população, o olhar, o cuidado, né, para fazer sempre o melhor. Então acho que esse momento de dedicar de novo como gestor é um desafio, mas é um desafio que a gente faz com muita credibilidade, com muita dedicação, acima de tudo com muita gratidão ao povo horizontino de nos dar mais uma vez a sua oportunidade de poder governar esse município mais uma vez. O Nazinho, a última pergunta para encerrar, a gente viu que até agora há pouco a pré-candidata era João Farias, quais foram os critérios, que realmente, qual foi a visão do Nazinho Farias para lançar a sua prova candidatura? São os grandes desafios que tem no município que precisa de alguém com experiência, né, e ela vai nos ajudar a administrar todas as dificuldades que a gente tem. Então, mesmo eu sendo gestor, mas ela vai continuar ali trabalhando junto comigo para que a gente possa realmente fazer uma grande gestão. Jo e Nezinho, Nezinho e Jo é uma pessoa só, será uma gestão só. Tanto faz as outras na gestão, como Nezinho está na gestão, a gestão é dos dois, a gestão é do grupo, a gestão é das pessoas que realmente querem o bem do município de Horizonte. Aproveito e deixo uma mensagem aí para o povo horizontino. Bom, uma mensagem de muita gratidão pelos apelos que a gente tem recebido da população para que a gente pudesse voltar a governar. E é com esse apelo que a gente ouviu da população que eu quero agradecer a confiança, o carinho, a receptividade da gente estar junto de novo, nessa nova missão agora como pré-candidato, para que a gente possa administrar o município. Olha, eu vou aproveitar e conversar com a Jo Farias, esposa do Nezinho Farias, ela que até ontem, até há pouco tempo, era pré-candidata a prefeito de Horizonte. E agora sim, junto com o esposo, vai trabalhar em prol do povo horizontino, né, Gil? A gente deixou muito claro para o povo de Horizonte que seria eu ou seria ele, né? Na verdade, o martelo a gente está batendo hoje porque ouvimos a população, ouvimos as pesquisas, ouvimos as lideranças que nos acompanham. E a gente está muito feliz porque como o nosso trabalho foi sempre muito compartilhado, então a gente só oficializou o nome, né, que vai levar o nome do grupo, que no caso o Nezinho, mas a gente vai trabalhar para fazer essa cidade crescer e sorrir e brilhar como ela merece. Jo, a gente viu a população aplaudindo, até comemorando, por sinal, um belo nome. Você também era um belo nome, mas mesmo assim vai trabalhar junto com o povo horizontino. Já dá para se ter uma noção de como vai ser essa campanha, Jo? A gente imagina, né, porque a gente que está há 30 anos na vida pública e a gente já sabe que toda campanha é uma campanha, mas a gente está preparada para ela. Quero deixar aqui muito bem esclarecido para o povo de Horizonte que da nossa parte vai ser uma campanha de alto nível em respeito ao povo do município de Horizonte, com propostas, com crescimento, com autoestima para as pessoas, enfim. A nossa campanha vai ser quem vai dar o tom dela somos nós. Então vai ser uma campanha de autoestima, de proposta e de muito respeito ao povo de Horizonte. O João, eu perguntei ao Nezinho ali se já tinha um nome a ser o vice. Aí eu digo a você nessa hora, o vice poderá sair do grupo, é não se pensar? A gente tem muitos nomes para vice do grupo, fora do grupo, homem ou mulher, enfim. A gente também está fazendo isso com muita cautela, com muita calma, porque é isso que importa, fazer as coisas com tranquilidade para a gente ser assertivo e poder errar menos. A gente quer ser o máximo que a gente pode de assertividade e isso a gente faz junto com o povo e junto com o grupo que nos apoia. Olha, eu vou conversar agora com o vereador Carlos da Bodega, presidente da Câmara, que está aqui junto com todos os carregos legionários, com os políticos, com os amigos, os simpatizantes do Nezinho, né? Eles que vieram apoiar e realmente o nome foi, saiu agora há pouco. Para você, é o nome bem visto? Com certeza, a gente estava junto, a gente sabe da nossa posição como vereador desse município, presidente da Câmara, o tempo que nós estivemos juntos. E nós tínhamos dois pré-candidatos, que era a Jô e o Nezinho. E hoje, para a nossa felicidade, do povo de Horizonte, e do Horizonte o Nezinho se lançou oficialmente, como ele oficialmente é o pré-candidato a prefeito de Horizonte para concorrer à seleção no dia 15 de novembro. Então, para nós é uma honra estar aqui nesse momento, né? Saindo daqui da certeza que hoje o nosso pré-candidato é o Nezinho, né? Oficialmente. Então, que a Jô não fosse uma boa candidata, como é uma boa candidata. Mas realmente chegou um consenso, o Nezinho e todo o grupo aqui, que ele seria realmente, no momento, o melhor nome para disputar as eleições no dia 15 de novembro. Então, hoje o Nezinho é o pré-candidato a prefeito, nosso pré-candidato, nosso do Horizonte, de todo esse povo que está aqui. Então, para nós é um motivo de orgulho e de honra estar junto com o Nezinho, uma pessoa que nós já conhecemos o seu trabalho, temos certeza e confiamos na sua pessoa, que o Horizonte realmente vai ter um ganho muito bom com o Nezinho na prefeitura, a partir de janeiro de 2021. Ô, Carlos, hoje o Horizonte inteiro procura saber, quer saber que é realmente quem será o vice do Nezinho. Mas a questão é que está sendo discutido com sabedoria, com maestria, para que um bom nome possa vir com o passar-chave. É, a questão do vice, nós temos muitos nomes bons dentro do nosso grupo, qualquer um que vier a ser o vice, terá meu apoio, entendeu? Eu não sou vice, já está aí, está a vice do Nezinho, que é bem claro para o Nezinho, que eu sou pré-candidato a vereador, não serei vice. Embora o meu nome hoje fosse o melhor nome para ser, mas, infelizmente, está descartado o meu nome hoje para ser compro a chave como vice. Sou pré-candidato a vereador, mas eu não tenho nenhuma restrição, qualquer um nome do grupo que seja o vice do Nezinho, para nós marcharmos juntos, e se Deus quiser, obter a vitória no dia 15 de novembro, se Deus quiser. A população, praticamente, já está satisfeita com essa escolha, e vamos à luta, né? Com certeza, o Horizonte esperava por isso, né? Não que, como eu falei, nem que a Jô não fosse uma bocadinha, mas o Nezinho hoje, né, já conhece, então, o Horizonte recebe o Nezinho de braços abertos, entendeu? Tenho certeza que 80% do Horizonte hoje recebe o Nezinho de braços abertos, porque conhece o seu trabalho, conhece a sua pessoa, conhece a sua competência, que fez o Horizonte e vai fazer muito mais, se Deus quiser, com o nosso apoio, a partir de janeiro de 2021, se Deus quiser.